O homem foi identificado como Lucas Rossetto, de 29 anos. Ele estava em um imóvel no bairro São Francisco, na esquina das ruas Castro Alves, com Rui Barbosa. A polícia militar foi acionada por volta das seis e meia e constatou o óbito nesta manhã. O local foi isolado e os demais órgãos de segurança foram acionados. O corpo estava caído no chão, perto de uma janela, e não tinha marcas de violência. A polícia científica realizou a perícia e encontrou sangue no local. O corpo foi encaminhado para o IML de Francisco Beltrão. A polícia civil esteve no local e investiga as causas da morte.